Tema 1. Importância do Legislativo. Presidente, qual a avaliação do trabalho da Assembleia Legislativa no ano de 2010? A avaliação positiva, eu gosto muito de afirmar. O que é importante para o Piauí passa pela Assembleia Legislativa. Vou dar aqui um exemplo. O governo do senador Hélio Tudias se notabilizou pela construção de estradas no estado do Piauí. E a Assembleia aprovou em 10 dias a autorização de um empréstimo para o governo Hélio Tudias de 1 bilhão de reais. Oposição e governo, todos os deputados. Porque o mesmo cidadão que vota no governador, vota no deputado estadual, no deputado federal. E o interesse é único. É que o Piauí cresça, se desenvolva. Então, esta é a visão da nossa Assembleia. Nós contribuímos para que todas essas estradas estejam melhores do que antes. Tema 2. Fim do ciclo na presidência. O senhor está costurando, é quase certo. O senhor será reeleito para a presidência. Vai ficar mais dois anos na presidência da Assembleia. Depois desse mandato, o senhor passa o bastão? Olha, eu acho que eu vou completar meu ciclo na presidência da Assembleia. TV Assembleia, Rádio Assembleia. Nós criamos a Fundaleges, Escola do Legislativo. Procuramos modernizar a Assembleia. E a vida é um ciclo. Isso deve outro cidadão, outro parlamentar, assumir a presidência da Assembleia. Tema 3. Falta dinheiro. O orçamento do Estado não dá para fazer as obras que o governador deseja. Do Estado do Piauí, não dá. O Estado do Piauí não tem condição de fazer uma obra em torno de 500 milhões de reais, sozinho, o governo do Estado. O dinheiro para muitos investimentos. O dinheiro é pouco para o Executivo, o dinheiro é pouco para o Judiciário, o dinheiro é pouco para o Tribunal de Contas do Estado, para todos os poderes, o dinheiro é pouco. O problema aqui no Piauí, porque o dinheiro é pouco. Se você vai para São Paulo, a situação já muda. Porque os recursos do Estado de São Paulo e Minas Gerais são bem maiores do que do Estado do Piauí. Agora, quando o dinheiro é pouco, todo mundo grita. Tema 4. Dependência do Governo Federal. Para o Piauí fazer grandes investimentos, ele precisa de parcerias com o Governo Federal. Ninguém pode negar. Claro que o governador do Estado vai ter que fazer o dever de casa. Arrumar a máquina administrativa para não depender tanto do Governo Federal. Mas, com certeza, muitas obras, o Governo do Estado vai depender do Governo Federal para invertimentos. O grande culpado de tudo isso é o Congresso Nacional, que não faz a reforma política. Quem faz as leis é o Congresso Nacional. Na omissão do Congresso Nacional, o Judiciário toma as atitudes. Você veja agora, o mandato pertence ao partido, fidelidade partidária, várias iniciativas do Poder Judiciário. Eu não condeno o Poder Judiciário. Eu acho que é a omissão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional deve fazer a reforma política no nosso país para tirar dúvidas, todas as dúvidas que possam existir. Tema 6. Força-tarefa contra as drogas. Meu pai, que é deputado federal, aprovou agora uma emenda de 500 mil reais para o problema da dependência química no Estado do Piauí. Dinheiro que vai ser repassado para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Eu acho importante, é um tema que a classe política deve debater, a sociedade deve debater, o que se fazer. Então, nós estamos dando o primeiro passo. Mas, efetivamente, nós colocamos. Se todos os deputados federais e senadores colocassem 500 mil, era bem mais dinheiro para a Secretaria de Saúde cuidar deste tema. Mas isso, eu acho que a Assembleia Legislativa também deve levantar essa voz, esse debate com a sociedade, envolver o Poder Judiciário, o Poder Executivo, a imprensa, a sociedade como um todo. Com a força-tarefa contra as drogas. Exatamente. Porque a polícia aprende. Mas fica o problema da dependência química. Não é fácil, não. Só sabe a gravidade de quem tem um cidadão com... Quem tem um problema em casa. Quem tem um problema em casa. Quem não tem problema em casa, eu estou falando aqui, qualquer jornalista comenta, o cidadão comenta, mas ele não sente, porque ele não tem um amigo. Não é nem dentro de casa. Se ele tiver um amigo, ele sabe das dificuldades. Então, o governo do Estado tem que coordenar, isso compete ao governo do Estado. Mas eu acho que a Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição para este tema. Tema 7. Salário de deputado. Salário de deputado, presidente. Houve aí o aumento no Congresso, uma cheadeira grande na sociedade. Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Olha, muita gente fala de salário de deputado, mas tem servidores no Estado do Piauí que ganham mais do que um deputado estadual. Então, depende de como você compara. Se você compara o salário mínimo com o salário de deputado, é muito. Ninguém pode dizer que não é muito. Mas tem servidores no Estado do Piauí que ganham mais do que um deputado estadual. Tema 8. Pré-sal. O presidente Lula vetou os royalties do pré-sal para todo o país. Como, por exemplo, o Piauí pode reagir a isso, presidente? Olha, eu acredito que se o presidente Lula ou a nova presidente, a Dilma Rousseff, não apresentar uma alternativa viável, o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Não é justo que o Rio de Janeiro receba 9 bilhões por ano. Há uma discussão. Ah, mas o Rio de Janeiro é produtor. Como é que o Rio de Janeiro é produtor que o petróleo é extraído a 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro? E 7 mil metros de profundidade. De profundidade. Então, é um investimento do governo federal. Não prejudica o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. era diferente se fosse uma mina, se fosse tirado em solo do Estado do Rio de Janeiro. Então, se o presidente Lula ou a nova presidente não apresentar uma alternativa, por exemplo, nos cálculos, dizem que o Piauí ia ficar com um bilhão de reais. No futuro. No futuro, um bilhão de reais. Se não apresentar uma alternativa, não, o Piauí vai ficar com 500 milhões de reais. E paulatinamente vai aumentando. Se o presidente Lula ou a presidente Dilma não apresentar uma alternativa, eu acho que vai ter um grande movimento de prefeitos, vereadores. O senhor defende, o senhor incentiva essa manifestação de todos para derrubar o veto? Se não tiver uma alternativa, sim. Se tiver uma alternativa, porque essa briga pode demorar 10 anos. Então, é melhor um entendimento para que o dinheiro chegue logo no estado do Piauí e nas prefeituras do que a gente esperar 10 anos para que isso aconteça. Tema 9. Candidato do PMDB em 2012. O senhor é presidente do PMDB municipal. 2011 é um ano de preparação para a eleição de 2012? Eu não estou preocupado agora, né? Eu estou preocupado, o PMDB está preocupado em ajudar o governador Wilson Martins, o prefeito da capital a administrar melhor, a fazer investimentos. Ora, Amadeu, telespectador, Terezinha não tem um viaduto, são poucas pontes, o trânsito é um problema grave na nossa cidade, tem problema de saúde. Se eu colocar o problema eleição agora, com certeza nós vamos prejudicar a administração do prefeito e talvez do governador. Mas com certeza em 2012 o PMDB vai estar no debate desse tema. Com o candidato? Não estou falando de nome, mas o PMDB com o candidato? Olha, pode apostar que 99% o PMDB terá um candidato. A prefeita em 2012? A prefeita. Tema 10, 2011 melhor que 2010. Olha, eu acho que o Natal deve ser vivido durante todos os dias durante o ano. É claro que quando chega o final do ano o coração fica bem marmólico. Todo mundo se cumprimenta, deseja feliz Natal, troca de presentes, o cidadão fica assim mais manso. mas eu acho que isso deve acontecer. A fé em Deus deve acontecer essa harmonia durante o ano todo. Não é só na época natalina, não. Então, eu espero que o ano de 2011 seja vivido intensamente do mesmo jeito que nós estamos vivendo agora esse período natalino. Seja melhor do que o ano de 2010, que 2011 seja bem melhor do que 2010. e assim que eu espero e desejo a todos os meus amigos. E um amigo aqui que eu, como estou aqui na televisão dele, eu sempre gosto muito de citar o nome dele, o Jesus Filho. O Jesus Filho estudou comigo no colégio de Ocesano. E hoje a inteligência dele, aí acompanhada dos seus irmãos, do seu pai, que foi idealizador da TV Pioneira e hoje TV Cidade Verde, hoje é um meio de comunicação muito importante no Estado do Piauí e de grande credibilidade. Então, nessa trajetória que eu conheço o Jesus Filho, ele só vem aumentando a sua capacidade de fazer investimentos, de criatividade. Eu desejo que o mesmo sucesso que o Jesus Filho tenha para todos os meus amigos. É pedir demais? Não, não, não.